O processo classificatório foi realizado em dois períodos no domingo, manhã e tarde. Não foi permitido ingresso nas salas de aula para o registro de imagens. Em função da pandemia, foram tomadas todas as medidas de distanciamento durante as provas. O processo seletivo foi realizado pela manhã e à tarde. Ao todo, procuraram vagas para o primeiro ano do ensino médio, 52 candidatos para 40 vagas. E para o sexto ano, foram 146 candidatos para 90 vagas. O Colégio Militar de Pato Branco pretende trabalhar no ano que vem com até 900 alunos. Hoje, o Colégio La Salle tem 840 estudantes. Capitão Ferreira, comandante interino do Colégio da Polícia Militar, explica que o processo classificatório é a porta de entrada para quem deseja estudar na instituição. Essa é a forma de entrada principal do Colégio da Polícia. Em todos os colégios da Polícia Militar no Paraná, são assim. O Pato Branco está recepcionando todos os alunos que já eram do Colégio La Salle e que querem permanecer. Mas os alunos novos, a forma de ingresso é ou no sexto ano ou no primeiro ano, através da realização deste processo classificatório. Para os outros anos, nos anos seguintes, tem uma análise para permanecer para o sétimo, oitavo, sério, segundo, terceiro ano do ensino médio? Caso existam vagas, nós vamos abrir, a partir de janeiro, um cadastro de reserva. Nós vamos cadastrar todos os alunos que têm interesse. E se houverem vagas disponíveis, nós chamamos eles conforme a gente faz uma análise do histórico escolar de cada aluno. E aí, com base nesse histórico escolar, nós vamos chamar os alunos, se houver vaga. Mas não existe um concurso para entrada no sétimo, ou no oitavo, ou no nono ano. O concurso é efetivamente para o primeiro e para o sexto ano. O calendário escolar já está definido. A previsão é para 17 de janeiro iniciar as aulas. Tudo dependemos aí também, questão da saúde, questão de definições do Estado, mas a data prevista é dia 17 de fevereiro. O tradicional colégio La Salle deixa de existir a partir de 2021. A partir do dia 1º de janeiro, efetivamente, o colégio passa a ser da Polícia Militar e ele passa a ser subordinado à Secretaria de Segurança Pública, não mais à Secretaria de Educação.